Bom, essa história que eu vou contar É da minha vida virando de pernas pro ar Me dá só um minutinho, senta aí, já é Vou te contar como virei o príncipe de Bel Air Fila até a zona oeste onde me criei Todo dia eu descia com a galera pro play Zoar e dar rolê com a rapaziada E jogaram basquete quando a aula acabava Só que os caras chegaram querendo confusão Criando arruaça na minha região Tivemos uma briguinha, mamãe falou É, você vai ter que se mudá-la pros seus tios em Bel Air Eu pedi pra ficar e eu até implorei Mas ela fez as minhas malas e mandou eu ir de vez Me deu um beijinho e me deu a passagem Puso o som no Walkman para aguentar essa viagem Primeira classe, aí vi vantagem Bebendo suco de laranja em taça de espumante É assim que o povo de Bel Air vive e tal Hum, isso talvez seja legal Mas eles são burgueses que vivem de mimimi É esse o lugar que pensam mandar um malandro aqui Me recuso a ser outro mané Estejam prontos para o príncipe de Bel Air E aí? O avião pousou e eu saí afinal Tinha um cara com meu nome, parecia um policial Eu não quero ser preso ainda, calma aí Corri como um trovão, logo desapareci Chamei por um táxi e quando ele veio Ele era todo descolado e tinha um dado no espelho Eu logo notei que era um táxi filé E eu falei pisar fundo Mano, pra Bel Air! Eu cheguei na casa e já era de tarde E eu falei pro motorista Falou até outro dia! Olhei pro meu reino, grandioso ele é Contemplem a mim, o príncipe de Bel Air Eu aprendi na casa e já era de tarde Legenda Adriana Zanotto